RR, olha esses meninos, velho Casinha é coisa fina, viu rapaziada? Mais tarde dá um tibu Ah, aí sobrou pra mim isso aqui ainda, velho É até bom vocês terem mandado isso aqui que agora eu vou falar, agora eu vou falar Isso aqui sobrou pra mim ainda Os caras começaram a falar assim Nossa, vamos pegar e chamar todo mundo pra ir no aniversário dele E olha a casa que ele coloca os moleque Vai tomar no cu, quem falou isso? Vai tomar no cu, não coloquei ninguém em lugar nenhum não Isso é merda dessa casa aqui, eles que arrumaram lá e ficaram lá por conta própria Eu tenho que chamar minha fé, você não tem que pagar a casa pros outros? Tá de brincadeira, porra? Eu sou o que agora? Pai desses meninos? Tá de brincadeira? Ah, a casa que SPK vai, SPK não sei o que, SPK não sei o que A casa que SPK arruma pros meninos ficarem Parece que não gostam dos meninos Parece que é só na internet que se gosta Vai se fuder, vai se fuder Eu tenho que fazer o que agora? Pelo amor de Deus, chamou de merda Pô, mas é uma merda mesmo, todo respeito aí Se o proprietário da casa estiver na live, foi mal Mas a casa é uma merda Como é que você vai alugar uma casa nessas condições aqui, velho? A casa tem duas camas, velho A casa tem duas camas não, tem dois colchões A casa tem dois colchões, velho A casa tem dois colchões, tá ligado? Olha lá, olha isso aqui A área da churrasqueira não tem churrasqueira O cara não terminou de fazer o telhado ali, ó O cara não terminou de fazer o telhado ali Tá só na ripa da madeira Entendeu? E vocês querendo falar que é eu que tenho que alugar a casa Eles que olharam essa carnice dessa casa aí O problema é deles lá Não tem nada a ver com isso aí, não Eu não sei onde tá esse filho da puta Mas se liga Rapaziada, churrasquinha aqui